Olá, eu sou Alberto Guerra e mais uma vez estou aqui no nosso canal, hoje fazendo um breve comentário de uma obra-prima de um grande escritor de Campos, Rio de Janeiro, chamado José Cândido de Carvalho. Estou falando, evidentemente, do livro O Coronel e o Lobisomem. O próprio título já dá sinais de uma temática grandiosa que será tratada dentro de um realismo mágico, de um realismo fantástico. Talvez seja esta obra a manifestação mais bem acabada do realismo fantástico. Nós temos no Brasil um hábito de dar credibilidade apenas ao realismo imediato, realismo que traz uma semelhança muito grande com a verdade, uma verossimilhança muito grande. No entanto, quando se trata de um embate entre o coronel e o lobisomem, nós continuamos conhecendo o Brasil profundo. Imagine um coronel, não de patente, um coronel de fama, dentro da proposta do coronelismo brasileiro, com seus mandos e desmandos, com a sua voz autoritária, com sua voz de comando. E um lobisomem a desafiar cada vez mais a sua autoridade. É, evidentemente, um livro que se constrói na linguagem estupenda do escritor. O narrador do escritor é alguém de profunda habilidade, que sabe mesclar a fraseologia da língua portuguesa em estilo brasileiro, numa versão brasileira, numa versão que não deixa nenhuma dúvida quanto ao seu talento. O talento que traduz um personagem que conta vantagens, um personagem que se afirma diante das aventuras e desventuras que propõe. Evidentemente, mais aventuras. A mentira faz parte da construção do texto. O lobisomem é somente a contraparte desse delírio, desse fascinante embate do coronel. O coronel mostra força, comando e inadequação de linguagem, muitas vezes. É um bruto diante de situações que exigem sofisticação. A linguagem vai apresentar profunda, profundo talento do escritor e, nessa linguagem, de contar vantagem, de contar cenas que não são verdadeiras, mas passam a ser verossímeis porque a coerência interna do texto exige isso para que se instale a sua luta desesperada pelo lobisomem. Quem acredita em lobisomem não acredita na voz do personagem. Quem acredita no personagem não acredita no lobisomem. São inversões profundas dentro do texto. Não perca. É obra-prima. É uma obra de linguagem. É uma obra de quem tem familiaridade com o escrever. É o relato de um grande escritor. Um escritor que precisa ser lembrado sempre. Um escritor que não pode sumir no tempo, como o Brasil costuma fazer. É um escritor da academia. É um escritor que merece a academia. É legitimamente escolhido pela academia pelo seu talento. Se você gostou desse comentário, não deixe primeiro de ler o livro. Isso é insubstituível. E segundo, acione o sininho, dê seu like, faça sua inscrição. Precisamos aumentar cada vez mais o nosso convívio. Boa leitura e até a próxima.